Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017 e comigo aqui que vos fala, Sidney. Pessoal, vamos ver agora aqui os últimos dois filtros de vídeo, veja o caminho longo que nós percorremos para ver todos os filtros. Aqui nós temos a pastinha Utilidade, Utility, Cineon Converter. Então olha só o que ele faz, ele parece meio estranho, mas ele deixa meio opaco, meio com neblina. Mas é um filtro, tá? E como todo filtro você pode modificar aqui as propriedades desse filtro, deixando mais intenso, menos intenso. Então cabe a você aí modificar e deixar da forma que você quiser. É um filtro de vídeo, então você pode mexer nas propriedades aqui. Não considera o legal. O legal, por exemplo, é isso aqui, olha, Clip Name, já na pastinha Video. Então, onde ele mostra, deixa eu remover aqui o que eu tenho aqui de filtro, editar, remover atributos, ok. Cineon Converter, tiro fora. E aí nós temos aqui, olha, deixa eu clicar aqui, o Clip Name já na pastinha Video. Clip Name você arrasta, o que ele fez? Clip Name, ele trouxe para cá o nome do arquivo. Esse arquivo aqui se chama Shutterstock Underline V239387.mpg. Será? Botão direito de propriedades. Aqui está o nome do arquivo, olha, então é exatamente esse nome. Ele colocou o nome do arquivo, vai ficar o tempo inteiro no vídeo, tá? Se você gerar um arquivo de vídeo na hora de exportar, ele vai gerar com este nome do arquivo aqui no rodapé. E aí nós temos esse SDR conforme, que ele também coloca um filtro de vídeo aqui, para você modificar algumas propriedades desse vídeo, ele colocou alguns pontinhos aqui. Se eu trouxer para cá também, aqui nesse vídeo também, olha, deixa o SDR conforme, olha. Vendo aqui, olha, então é um filtro de vídeo para a gente verificar. Olha, você viu quantos filtros de vídeo nós temos aqui? Muitos. E aí nós temos o Time Code, que eu utilizo às vezes em algum vídeo técnico que eu vou fazer, que eu preciso ter um controle de tempo aqui embaixo, olha. Então ele mostra, olha. Olha, quando você começa a rodar o vídeo, play. Ah, tem que renderizar. Tudo aqui tem que renderizar, tá? Lembra? Linha amarelinha. Só puxo um pouquinho para o lado aqui. Aí, agora sim. Olha, play. Então quando você rodar aqui aparece, olha, um, dois, três. Lembrando o seguinte, aqui que está no formato 29,97 frames por segundo. Então quando chegou em 29,30 ele troca de segundo. Então aqui nós temos a configuração. Está 30. Se eu colocar, por exemplo, 60, o que vai acontecer? Olha, 30, 40. Só quando chegar em 60, ele vai trocar. A cada 60 frames, a cada 60 fotos, ele troca de segundo. Então você escolhe isso por aqui. Ok? Deixamos 30, certo? E aí nós temos então aqui, olha. A posição que você quer deixar. O tamanho que você quer deixar. Quer deixar bem opaco, sem o fundo transparente, com o fundo totalmente preto. Isto aí, e nós temos o formato. Nós temos em frames apenas, em fit e frames, nós temos fit e frames 35 milímetros. Que é só assim, olha. Olha, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou deixamos o formato padrão, que é assim, horas, minutos, segundos e frames. Aqui eu posso escolher se eu quero um label de texto ou não. Que é um, que é o câmera 1, câmera 2, que é esse nomezinho aqui na frente, tá? Isto aí. Então geralmente fica um padrãozinho assim. Ok? Então esses são os filtros de vídeo aqui do nosso Adobe Premiere. Alguns são bem úteis, alguns eu considero desnecessários. Eu considero. Mas eu fiz questão de mostrar todos para vocês aí. Ok? Então é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau.